Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Flores, professor de francês. Na nossa dica de vídeo hoje, nós vamos falar sobre l'état civil, o estado civil, ou situação de família, situação de família de cada um, como os franceses costumam dizer. Então você tem celibateur, solteiro, tanto para homem quanto para mulher, a mesma palavra. Você tem fiancé, noivo e noiva. Você tem marié, casado, casada. Pode ter também separé, separado, separada. Agora, vef, viúvo, vev, viúva. Também, divorcé, divorciado, divorciada. E aí, quando eu tenho uma namorada ou um namorado, eu posso dizer uma namorada, Petite amie ou unicopinha, um namorado, copain, se eu digo marido, mari, epuse, esposa, ou fama, fêmea, mulher. Claro que a gente vai traduzir para fêmea, vai traduzir como mulher. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e se inscreva no canal aqui embaixo para o nosso próximo vídeo, ok? Muito obrigado. A bientôt.